Bauneabilidade, qualidade da água. Edu, atualiza os dados pra gente, por favor. Polito, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, divulgou o relatório das coletas feitas na última sexta-feira. E de 87 pontos de coletas aqui de Florianópolis, 60 estão em condições de receber os banhistas, incluindo um ponto que fica ali na beira-mar, em frente à Praça Esteves Júnior. Então, pela segunda semana, está próprio para o banho ali, hein? Mas são três pontos de coleta, os outros dois ainda não estão próprios para o banho, por isso o IMA recomenda cautela por parte dos banhistas, né? Mas é algo, sim, a se comemorar. A beira-mar, que estava imprópria durante muito tempo, já tem pelo menos um dos três pontos próprios para o banho. Em relação aqui aonde a gente está, a gente está em Canasvieiras, no norte da ilha, aqui a situação poderia ser melhor, hein? De oito pontos de coleta, cinco estão impróprios para o banho. Mas a notícia boa é que os índices de coliformes fecais têm diminuído. Nesse ponto onde a gente está, exatamente, em frente ao trapiste, o pessoal pode se refrescar sem preocupação. Mas para você ter uma ideia, eu vou pedir para o André Vieiro circular aqui pela Orla. Em relação a Canasvieiras, logo aqui à direita, Cachoeira do Bom Jesus e Ponta das Canas, né? Que envolve aí 14 pontos de coleta, nove estão impróprios. Então, pessoal, realmente tem que cuidar, verificar a questão das placas, né? Ou então, antes de sair de casa, entra lá no site do IMA, verifica bem certinho a bauneabilidade, que lá está indicando onde você pode ou não tomar banho. E a gente conversou com o médico Gustavo de Araújo Pinto, ele que é infectologista do Hospital Dia, e ele fala para a gente agora sobre os riscos que se tem de tomar banho em locais impróprios e as consequências disso para a saúde. Mergulhar em um local impróprio para banho significa risco de doença transmitida pela água, o que significa diarreia, vômitos, principalmente causados por vírus e bactérias. As pessoas que desenvolvem quadros diarreicos, elas podem ficar muito desidratadas, perdendo líquido, perdendo bastante volume, perdendo nutrientes, minerais, que para pessoas que já têm alguma doença prévia ou idade mais avançada, pode representar um risco de evolução mais grave e, infelizmente, às vezes, fatal.